Seguindo a orientação do PT, a sua base aliada, efetivamente está buscando incutir o medo na população brasileira, pautando a sua fala na mentira. Eles criam uma inverdade, mentem sobre o candidato Aécio Neves e, em cima dessa mentira, tentam incutir o medo na população brasileira. Nós estamos atentos a esse tipo de postura e, efetivamente, vamos entrar com as ações, como fizemos hoje, contra o senador Lobão, porque ele mentiu, efetivamente mentiu, num discurso público, dizendo que o Aécio Neves era contrário ao Bolsa Família, quando o Brasil todo sabe que ele não só é favorável ao Bolsa Família, como ele é o autor da lei que inclui o Bolsa Família no LOAS.